E aí seus lados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês Mãe, se eu tenho que limpar o meu espelho aqui Que tá meio sujinho Essa parte aqui, aí tá aparecendo no vídeo O povo vai falar, quando o vídeo vai comentar Rapaziada, é o seguinte A patineira não veio, pera aí Pera aí que eu vou limpar Não, não vai limpar a cabusa que eu vou tomar banho Seguinte rapaziada, eu tô aqui de muleta Tô aqui manquinho, porque Hoje rapaziada, minha mãe Me obrigou a tomar banho É, claro Dois dias sem tomar banho Mas é o seguinte rapaziada, e como eu vou Ir tomar banho agora, minha mãe pegou uma cadeira Pra mim, pegou uma muleta pra mim É, vou tomar banho Então é o seguinte O que vai acontecer hoje aqui rapaziada Eu vou mostrar o meu machucado Meu curativo na verdade Eu vou mostrar pra vocês E como eu mesmo não vi Pode ver que tá do mesmo jeito que saiu da cirurgia Eu só tirei essa outra meia que tava aqui Eu raspei a perna Fez uma arte Não, não, não Com gilete, mas com aquela maquininha Eu tava sem nada Eu tô fazendo nada Eu tô fazendo nada É, pode ver que essa aqui tá até com pelinho Isso não vem ao caso O que vem ao caso é o seguinte Eu vou tirar a meia hoje E eu quero saber como que tá meu joelho Eu não sei se tem ponto Aonde tem ponto Eu não sei onde que abriu Então é agora Você tira pra mim, mamãe? Melhor, né? É melhor Será que é melhor? Na verdade Não, vamos só tirar meia por enquanto É, é, isso Rapaziada É a primeira vez mesmo Que eu vou tá vendo a minha perna Depois da cirurgia Aí eu quis Eu quis ligar a câmera E ver Ai, pera aí Eu quis ligar a câmera E ver junto com vocês Eu tô vendo O quê? Sério o que você quer ver? Nossa, tá roxaço Tá roxo? A gente realmente não viu, sabia? É, não Sério mesmo Meu Deus, meu Tá roxaço, velho É porque tá batendo Batendo contra a luz Bem aqui na câmera Mas deixa eu tentar Dar um zoom aqui, ó Nossa, tá muito roxo, filho Mostra aí, mãe Desse lado daí Ó Ah, dá pra ver sim, ó Dá Ó, rapaziada Tá roxão, né? Você pode jogar bola? Hã? Você pode jogar bola? Por isso que você ficou roxo assim? Ah, tá Engraçadinha Tira ali a meia, mãe Vamos ver como que tá E hoje, rapaziada É sexta-feira E o cara só falou pra mim Mãe, tira a outra parte, né? Isso O cara falou só pra mim Ai Não puxa assim É, o cara falou O médico só falou pra mim tirar isso aqui no sábado Olha como que eu vou tomar um banho, né? Então eu acho que eu tenho que tirar isso aqui Não, sabe? Porque não lavo o pé Mãe, calma, desgraminha Você tá jogando o joelho pra baixo Então fica certinho, filho Isso Ai Calma Não tô sentindo nada Eu tô Nossa É que essa é meia de pressão Mãe, eu acho que você tem Ó, pera aí, calma Ó, levanta Lembra que essa parte subiu? Você tem que tirar pelo começo Essa parte, ó Viu? Senão tava enrolada Nossa Não vai sair essa porra nunca A boca Vai, vai Isso Rapaziada Tá doendo? Tá doendo? Pera aí, devagar Eu tô indo Agora puxa tudo daqui de cima Para ficar mandando em mim É porque eu sei como tá doendo, mãe Não, 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 não De cima Calma, eu tenho que descer Calma, de um pouquinho, um pouquinho Não vai dar Vai dar Agora é só puxar ao contrário tudo Puxa Daqui pra cá? É, aí Agora vai dar Eu tô segurando a perna Vai Isso, isso, isso Agora vai travar, ó Vai puxando Vai, vai Aí, viu? Falei É Nossa, velho Olha aqui como tá roxo, Felipe Você não tinha visto, né? Não É claro que não Nossa, filho Tenta em casa aí, a Letícia Tá aí? A Letícia também não viu, né? Ontem nem veio me ver Tava dormindo Ô, Letícia Vem cá, me vê Vem logo Olha isso aqui Eu vou morrer Vem ver a minha perna aqui Como tá? Vem ver a minha perna aqui Aqui, ó A perna dele Ai, meu Deus Me dá agonia com essas coisas Vem aqui ver eu Mãe, Felipe Joga o Felipe pra mim Vamos ver você jogar Olha aqui Olha, filho Tá muito roxo, filho Você foi ajetada Ah, Felipe Ah, não Tira aí, ó Mãe, não Calma Eu tô com o hematoma É, mas vai ter que tirar Eu quero ver Eu quero tomar um banho Quero saber Bom, gente Deixa eu tirar aqui essa parte Mano, eu vou ver junto com vocês Tira aí, mãe Você quer que eu te luta? Aham A Letícia dando muita moral pra mim Rapaziada Tipo assim Eu vou fazer o seguinte Se a cena aqui for muito forte Eu vou borrar É, se vocês quiserem ver Se eu desmaiar É, se eu desmaiar vendo isso aqui É Gente, realmente Realmente, eu não sei como tá aqui embaixo Eu juro pra vocês É Eu não sei se vocês querem ver Hummm Tá tão grande Vai, tirei Boa raiva já, Léo Não, vamos fazer o seguinte Rapaziada Quem quiser ver Vai ver Ai, meu Deus do céu Mãe Tira Volta, volta, volta Ai, eu vou comer Eu vou desmaiar aqui Quem quiser ver Vê Quem não quiser ver Pula o vídeo Sai do vídeo Eu vou mostrar Eu vou mostrar a verdade aqui Não vou borrar não, tá? Então avisa aqui, ó Não sei o que vai acontecer Nos próximos minutos Então mostra aí Vou abrir aqui Ah, abre aí, mãe Tem um pouquinho Já abriu Pode puxar aqui Vai, vai, vai Você não quer você puxar? Porque aí você sente dor Não, não tô sentindo nada Aí pode abrir Acho que eu tô sofrendo junto com o Léo Vai Tem aquela Então vai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, meu Deus Meu Deus do céu Tô ficando com medo Também Léo, você foi Vai Puxar aqui, me doeu Vai, vê Vai puxando Tá doendo? Não Ai, tá doendo em mim Rapaziada É agora, mano Eu não sei o que vai acontecer Peraí, segura aí Segura aí Vai, vai, vai Vai, vai Ai, Léo Ixi, agora já travou aqui Tem uma talinha aqui É, uma talinha Ah, isso aí Uma talinha Rapaziada Não sei o que vai ter aqui debaixo Não sei nem se minha perna tá funcionando ainda Por que eu apertava a perna, moço? Tá tudo Eu quero matá-la Por isso que não tá doendo, Léo Ah, tá É, porque eu tô achando que você tá doendo aqui Mas é um Curatibinho Tá vendo? Ó, rapaziada Meu joelho é esse Tá machucadinho aqui Pode tirar ou não, tá? Peraí, vamos ver Vai Quer tirar? Eu Quer tirar, Tita? Vamos trazer um balde pra vomitar depois? Sai fora Ó, rapaziada Pode abrir? Ah, não sei Não tá dando muito Só tá doloridinho Não sei Nem deveria estar Eu não sei se pode mexer Vai Ué, você pode Eu não sei Ai, cacete A doa é um sinal que não deveria ter mexido Não, aqui é o curatibinho fechado É, eu acho que esse aí dá pra trocar depois até, né mãe? É, a gente faz, tem que fazer uma limpezinha Ó, aqui é outro ponto que você levou Ó, rapaziada Então eu levei um ponto aqui Não, aqui é vários pontos, né? É, tipo Isso aqui tá fechadinho Ai, meu Deus Sangue É sangue Ô, vó Vem ver eu Quem tá aí? Ah, se a Laura quiser ver Vamos, deixa eu ver Vai Rapaziada, sinceramente Eu acho que esse vídeo nem vai ser Ah, pera aí Eu acho que esse vídeo nem vai ser monetizado no canal Eu tô mostrando pra vocês Quem quiser pular pulque Você tirou tudo, eu nem tava gravando Volta lá pra fazer o suspense Agora que eu já senti a dor Mas ele já viu a dor Vai Eu tirei aqui Meu, quanto sangue Eu achei que ia ser pior Nossa, o meu dele não tem pontinho Claro que tem, tá fechado aqui, mãe Ó, tá fechado aqui E aí, vó Ai, tadinha Ó Eu posso ir pra tu, cara? Leva uma bicuda aqui Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, vai colocar a mão aí, vó Não, eu quero ver se tá quente Se tá com febre Na perna Ferro na perna É coisa de vó É É coisa de vó Cadê o chá? Bom, rapaziada, mãe, mostra desse lado aí, vai É porque a luz tá contra mim, ó Ó, aqui Nossa, Léo do céu Deixa eu ver O chá Quem é aqui? Tá todo remendado Léo chá Aqui ainda tá tranquilinho, assim, sabe? Mas tá... Nossa, ele ganhou mais ponto que a Jéssica Mas tá... Competição Falar uma coisa pra você Tá inchado, hein? Tá inchado Tem que pôr gelo Ó, aqui e aqui Ah, mas não fez muito, né? Fez Ah, eu acho que não fez tanto Porque realmente, rapaziada, ele falou assim que a cirurgia ia ser feita como? Ele ia fazer pequenos rasgos, que eu acho que é igual a esse aqui, ó Pequenos cortes Que aí ele ia colocar agulha e câmera, ia ficar mexendo só com os pauzinhos lá E ia remendar as coisas que tinha que remendar, fechar e já era, tá ligado? Ele nem ia fazer um portão É, eu achava que ia ser um portão, assim, daquele tipo, vocês sabem É, eu também... Eu achei que era assim Eu nem... Eu também pensei Que era um rasgão? É, eu também achei que seria assim Eu até ia entrar no Google pra ver, eu falei, não, aí eu vou ficar... Agoniada, né? Eu também não achei pra ver não Eu queria ver agora Eu não entrei pra ver Quando eu vi o da Jessica e o teu Uh, rapaziada Mas tá doendo, filho, agora? Não, agora não tá doendo muito Mas agora vai Ah, vai Põe bolsa de gelo aí, aquela lá Não, eu vou tomar banho agora Ai, ele vai tomar banho, é? É Todo mundo aí Eu queria tomar banho hoje E aí, rapaziada, curtir aqui, ó Meu novo joelho E aqui, filho, vamos fazer o seguinte Depois que você sair do banho, a gente troca o remendo Tem que tirar isso Remendo, curativo Tem que tirar essa parte aqui, ó, que você tá com sangue pisado, né, mãe? Se quiser eu te ajudo Sangue pisado? É, é sangue... É sério, eu não tô sentindo a minha perna aqui Ai, meu Deus do céu, eu perdi a perna Não, é sério É a prótese, é isso Alguém procura a perna dele Por que eu não tô sentindo aqui? Porque ele tá sensível A anestesia ainda, tá sensível É muito tempo que você vai ficar sem... Sentir? Sentir Eu fui tirar isso aqui, eu não tô sentindo Ah, você não tá sentindo, então vamos tirar É, pode tirar, eu não tô sentindo mesmo Não, vai tomar banho, que depois vai ficar molinho Tem que lavar a mão... Tem que lavar, medirizar bem pra não pegar... Se eu for em seu albedão aí, não pode Bom, rapaziada, eu vou tomar lá um banho, então Só queria pegar essa mesma reação em vídeo e eu... A gente vai tomar você em tomar um banho? Não, né, eu vou lá tomar banho rapidão E assim que eu voltar... Assim que eu voltar de tomar o banho, aí eu volto a mostrar no cicatismo Essa coisinha É, pra que isso? Uma de uma semana já, tá com isso? Não, sai, sai... Esse aqui é... Ah, eu nem Esse aqui é meu atestado É toda vezinho pra saber que é o Léo mesmo Esse é o Léo O Léo tá sendo vendido, ó, o código de barro Eles tão zoando, eu Cês não podem ficar zoando, a pessoa tá doente, ó Código do Léo E assim que tá meu machucado, eu vou tomar lá o banho que tá um pouquinho roxinho Depois eu tomar o banho Vai todo mundo tomar banho Vai todo mundo tomar banho Vai todo mundo É, todo mundo Eu vou voltar pra casa Hoje eu te mandei, o que você comeu hoje? A vó mandou? A vó mandou berinjela Hum, gostosinho Só tem que tomar cuidado Mas eu tenho que voltar pra casa A escada, hein? A escada É, é, é A escada É Viu? Bom, gente Vamos partir Tomar banho Que assim que começar a me virar um pouquinho mais Eu vou... Vou pra casa Tô com saudade dos meninos A mosquitos A mosquitos sei que tá... Bate Te amo Te amo É, pega a muleta Ai, ai Não Não pode Olha meu novo... Meu novo motomóvel Agora você já tá bom, né? Um motomóvel Vixe, tira Tem dois Tem que gravar Bom, gente Eu vou tomar um banho Uhum Cuidado E assim que eu tomar meu banho Nossa, não precisa subir aqui, velho Cuidado E assim que eu tomar meu banho Eu volto Demorou, rapaziada? Vai lá Ai Não consigo andar de muleta aí Já vou Bom, rapaziada É o seguinte Eu fiz uma coisa que eu não podia Mas eu não pude deixar de não fazer Quer ver, mãe? O que eu fiz? Já prontou Você não sabe? Não, né? Não tava no banheiro Vamos deixar um par de muleta aqui Você deu um pulo Não, vem ver Olha realmente do jeito que tá Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tirei Puta Eu tirei Nossa E na hora que eu entrei no banheiro Minha mãe ainda passou Ela passou um negócio ainda pra mim não tirar Mas a água começou a entrar Aí eu falei Ah, mano, que vídeo que é mostrando meu curativo pra rapaziada? Deixa eu não tirar o curativo e fizer outro Então Eu tirei tudo Deixa eu sentar aqui pra mostrar, mãe Porque eu não consigo ficar Ai, sentei Ó Não, sabe por que? Aqui ela tava com muito sangue Aí eu catei Aí eu tirei Começou a ficar molinho, sabe? Não doeu nada Aí eu peguei o Protex Que é o sabonete que é sem bactéria É o que o doutor recomendou Vamos lá Aí, ó Eu tirei Deixa eu tirar esse gripe aqui, ó Deixa eu tirar esse aqui Segura aqui, mãe É, eu vou ali fazer limpeza Tá vendo, mamã? Não Ficou top, né? Aí eu percebi, ó Eu vou contar Vou contar aqui mais pra rapaziada É Isso, isso, ó Vou contar até Aqui, ó, rapaziada Deixa eu dar um zoom aqui E ver se não pega Aí focou Aqui, ó Eu levei dois pontos Uhum Apenas dois pontinhos Aqui foi só um Um ponto Deixa eu virar pra cá, rapaziada Que eu não quero que fique escuro pra vocês, tá ligado? Eu quero te mostrar Ó, minha avó pegou a lanterna, ó Pra mostrar melhor pra vocês E... Aqui, ó É um pontinho só Aqui são três pontinhos Então... Uhum E aqui teve um dreninho, ó Por isso que tá machucadinho Mas não tem ponto É O que que é dreno também? Dreno é enfim uma... Um carudinho Pra sair alguma sujeira Entendi Quer ver, Laura? É, de fumar Assim Ó Isso Esse negócio aí Tá tanto vídeo É, ô gente Às vezes você não gosta de ver isso É o vídeo sobre isso Então é quem gosta de mim Quer ver o resultado do meu joelho como ficou É... Eu trago um monte de conteúdo legal Mas muita gente quer ver isso E se eu não mostrar É... As pessoas vão querer saber Então, gente Se você não gosta desse vídeo Desculpa E se você gosta, mano Já deixa o like, tá ligado? Porque, mano É... É isso aqui A minha perna tá um pouquinho roxa aqui Por quê? Ela tá degradê aqui Porque tem cabelinho aqui Já não tem Mas eu tava com aquela meia Não deu pra raspar Essa perna aqui eu já raspei E aqui também, pá E essa fitinha aqui Que que é isso? Isso aqui eu coloquei com o Renato Hummm Ué É de... Ah, eu sei o que é Faz tempo? Já vai ser legal Mas tá bom, filho? Só tá inchado mesmo É, só tá um pouquinho inchado, ó Vamos colocar um do lado do outro aqui Pra vocês verem, ó Um pouquinho, meu Deus Entendeu? Os dois aqui Esse aqui tá normal E esse aqui Olha o bico que tá aqui, ó Tá brilhando Tá brilhando a perna dele Ó, tá vendo? O bico que tá aqui, ó Tem um bico aqui É mesmo Pode ver, rapaziada Aqui tá inchado Aqui tá inchado Ali tá inchado Então, mano Esse aqui é meu joelho pós A cirurgia Eu quis mostrar um pouco Como que tá sendo a minha recuperação Minha mãe fez aqui, ó Um banquete Agora a gente vai comer pão com salsicha Fez um belo de um cachorro quente nervoso Você que é de São Paulo, rapaziada Vai entender que purê de batata É o melhor do cachorro quente E quem aqui de Londrina Meu amigo Não sabe Né, mãe? Uma delícia Ó do céu Coloca aí Aquela batatinha palha Que coloca aí É, agora eu vou comer um cachorro quente Minha recuperação, rapaziada Tá sendo essa aqui na casa da minha mãe É... Tô ficando na cama Tô vendo filminho Vou comer manchinho Tô almoçando Tô sendo bem cuidado Primeiro banho foi agora Hã? Dá a cocina pra chamar os outros É, eu peço água Ah, aí ó Já chegou a compressa Compressa É, a gente vai fazer uma garrafa A missão de compressa Sem pressa Sem pressa Deixa eu sentar aqui E daí, mãe? Ó, vou fazer o seguinte Amanhã vai fazer meu lanchinho Tchau Tchau Não pode por direto Ixi, é verdade Eu vou ter que colocar um negócio aqui É bolinha Mas tá sendo bem cuidado Tô E rapaziada Tô louco Louco, louco, louco Pra ir pra casa Meus amigos tão mandando mensagem O Renato Renan O Boquinha O Miguel O Gui O Thiago, mano Todo mundo tá mandando mensagem A gente tem um grupo no Whatsapp Cês tá ligado Grupo descaçadoras de lenda E velho A gente, mano Tá conversando todo dia Todo mundo tá muito preocupado comigo Então, mano Quero chegar em casa Com boas notícias Do meu joelho Marcar aquela pelada Assim que tiver pronto O tratamento aqui Pelada só daqui 8... Desculpa É, daqui a pouco 2 semaninha já tá 3 2 semaninha já tá de boa 2 semaninha já tá de boa É isso É Mate aí É Bom, vamos comer então Comer Já que eu volto Colocando o curativo Vou deixar o machucado Dar uma respirada Depois vou tampar ele de novo Fechou? Bom, gente Ai, ai Calma aí Deixa eu falar Rapaziada Acabei de comer Vai, mãe Não Já foi Não Acabei de comer, gente Acabei aqui Tá Meu irmão tá comendo ainda Meus pais já comeu Meu tio já comeu Agora chegou a hora de limpar aqui Tá bonitinho Tá bonitinho, né? Como eu acho que limpa bonitinho E... E vamos colocar aqui o... Os ferimentos Ou os curamentos Os ferimentos Os ferimentos Vai colocando, vai colocando aqui as coisas Vou deixar em câmera rápida E... Já vai colocando bem rapidinho Bem da hora Bem legal Bom, rapaziada Então no vídeo de hoje eu mostrei como que tava antes É... O machucado aqui ó A cirurgia no joelho Limpei, tomei um banhinho E... Agora eu coloquei o... O curativo de novo E... Como ele tá inchado Eu vou colocar um pouquinho de gelinho antes de dormir Então é isso, né mãe? Tava curiosa pra ver o machucado Eu tava achando que ia ser pior, mas... Eu também tava achando Rapaziada, eu juro pra vocês Eu não sabia como que era... É... Como que tava meu joelho Como que tava rasgado Como que tava... Cortado ali Se tava com ponto ou sem ponto Então... Pra mim tava montado daqui aqui ó Ah, pra mim também Pra mim eu pensei que tinha um... Cortado bastante Mas ainda bem que só foi uns pontinhos Você também achou que... Que foi pouco corte Eu achei, de verdade Se você entrou num vídeo pensando que tinha cortado o joelho inteiro E eu pensei que tinha cortado o joelho inteiro também E aí pai? Eu pensei que ele tinha feito o corte O pai, o pai tava igual criança atrás da câmera Deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu falar É que eu tava desesperado Eu pensei que o cux... Aquele x que foi feito lá era o corte Ah... Tu pensou? E aí Felipe? Você achou que era... Ah... Eu achei que ia ser um maior cortezão Eu também Ainda bem que não foi, né? É... Ainda bem, né? Mas se você quiser cortezão a gente vai Ah, sai fora Boa rapaziada, fala Eu gostei que você ficou sem pelo na perna do companhia Ah... A perna do mocinho Bom gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou de ver meu machucado Saber como que tá sendo minha recuperação Deixe muito seu like Eu tô muito ansioso pra voltar de novo pra casa E o dia que eu voltar pra casa Vou gravar um videozão pra vocês Então é isso Espero esse vídeo Valeu, falou, fui! E aí